Nos supermercados, os clientes já sentiram o sobe e desce dos preços, viu? Um dos maiores aumentos ficou por conta da batata inglesa, do leite integral e da maçã. O preço da batata inglesa disparou nos supermercados. O alimento encareceu quase 30% só no último mês. A variação é resultado de vários fatores, como transição de safras, clima e logística. Alguns desses itens tiveram final de colheita, outros tiveram prejuízos ou perda por conta de fatores climáticos. Também tem um problema estrutural no Brasil, que são as estratégias de armazenagem e regulação de estoques. O pedágio acaba tendo uma participação significativa na composição dos custos também. Em alguns casos, chega próximo ao custo do combustível consumido no transporte dessas mercadorias. Curitiba foi a cidade que mais sentiu a alta no preço da batata, que chegou a 37%. E não para por aí. Outros itens, como leite integral e maçã, também tiveram aumento. Toda vez que há um aumento nos gêneros alimentícios, de alguma forma ele compromete a qualidade da alimentação por reduzir a capacidade de compra dos salários. De acordo com o Índice de Preços Regional Alimentos e Bebidas, nos últimos 12 meses, a inflação no Paraná foi de 3,69%. Se de um lado a batata pesa no bolso do consumidor, do outro, a banana foi o item que mais reduziu no mês de maio. A queda no preço chegou a 22%. Eu sei que estava 3 e pouco a última vez. Hoje não está nem 2, né? Tá bom? 10 centavos, 20 centavos já facilita, né? Qualquer centavo faz diferença, né?